Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a maquiagem da Claudinha Leite que ela usou na abertura do The Voice Brasil nessa quinta-feira, tá? Todo mundo babou na maquiagem dela, no look dela, ela estava linda como sempre, poderosa, certo? E eu vim reproduzir hoje pra vocês essa maquiagem, tá? Lembrando que é uma inspiração, eu não sei as cores que ela usou realmente, que o maquiador usou, não sei mas fica aí uma inspiração pra vocês, esse aqui é o meu jeito de fazer, são as cores que eu escolhi, tá? E espero que vocês gostem, se quiser saber como eu fiz essa maquiagem, é só assistir o vídeo até o final Então vamos começar, tá? Como é uma maquiagem assim, bem bonita, mas na verdade ela é muito simples de fazer, tá? Então eu coloquei já aqui as minhas fitinhas, você coloca aqui sempre no finalzinho do olho com um pouquinho no final da sobrancelha, certo? E como é uma maquiagem assim, realmente fácil de fazer, é super prática, super fácil mesmo eu vou fazer os dois olhos junto com vocês, certo? Pra iniciar, como sempre, né, eu vou pegar o meu lápis preto de olho, tá? Um lápis preto como o mesmo, de preferência que ele seja mais cremoso, tá? Porque aí vai ajudar na hora da sombraderia a pálpebra Se for um lápis muito seco, não vai dar certo tanto quanto se fosse um cremoso Então escolha um lápis cremoso e a gente vai fazer uma base em toda a nossa pálpebra móvel, certo? Até aqui o côncavo A gente vai subir com esse lápis preto Feito isso, agora a gente vai pegar com o dedo mesmo e vamos esfumar esse lápis E sempre, ó, lembrando de puxar bem aqui pra fitinha porque o olho dela é um cat eye, certo? É um olho mais puxadinho É um olho mais puxadinho Pronto, já apliquei o lápis aqui, tá? Já esfumei Agora eu vou usar uma sombra Ela, na maquiagem dela, a gente nota que não é uma sombra completamente preta Tem uns brilhos e ela é meio chumbo Então eu vou usar essa sombra aqui da MAC, certo? O nome dessa sombra é Cinderfella E ela é um tom, assim, de preto com chumbo E tem uns brilhinhos meio prateados Então ela vai ser, assim, mais ou menos o tom mesmo da sombra dela E eu vou aplicar essa sombra com um pincelzinho de pálpebra normal Eu escolhi aplicar esse com esse daqui, que ele tem uma pontinha, tá? Mas você pode aplicar com qualquer um de pálpebra E a gente vai pegar essa sombra e aplicar em cima de todo aquele lápis que a gente esfumou Essa sombra completamente, altamente pigmentada Então um pouquinho dela já é suficiente E ela fica aquela nuance de preto, chumbo, sabe? Você não sabe ao certo o tom da sombra E tem uns glitters que a noite fica a coisa mais linda Então você vai esfumar essa sombra em todo aquele lápis que a gente esfumou Agora vamos pegar uma sobrinha marrom, tá? Eu vou usar a minha paliza de 180 cores Essa partidinha aqui que é de sombras neutras, tá? E vou pegar um marronzinho intermediário Nem muito claro, nem muito escuro Vou usar esse daqui Tira o excesso e vamos passar por cima dessa sombra preta Pra criar um esfumado bem bonito Agora vamos iluminar embaixo das sobrancelhas, tá? Eu vou pegar um lápis bege Esse que eu tô usando aqui é da Duda Molinas E eu vou passar aqui em toda a extensão Abaixo da sobrancelha Inclusive aqui, ó Que isso vai definir mais a nossa sobrancelha, tá? E com o dedo nós vamos espalhar esse lápis E agora vamos aplicar uma sombra iluminadora Vou usar essa minha paletinha aqui da Stila Que eu tô amando ela Depois eu vou fazer um post no blog Mostrando pra vocês detalhes Vou usar essa sombrinha aqui iluminadora Aqui abaixo Por cima desse lápis que a gente acabou de esfumar Bem suave mesmo Porque o lápis ele já iluminou E a sombra é só pra selar o lápis E dar um brilho a mais na maquiagem Ok Agora vamos fazer a parte de baixo Certo? Daí a gente vai tirar a fitinha Tá vendo? Ó Que já fica O olhinho bem puxado com a fita E vamos fazer aqui essa parte de baixo Que é super simples Nada mais é do que um lápis esfumado E uma sombra Daí eu vou pegar o meu pincel de corretivo E vou dar uma limpadinha aqui Nessa sombra preta que caiu Agora eu vou pegar um lápis turquesa Esse aqui ele é puxado pro azul O dela era mais puxado pro verde Então eu vou passar pouquinho lápis E o que vai dar a cor bastante mesmo É a sombra que eu vou passar depois Vamos lá Eu passo ele aqui embaixo Na raiz dos cílios Não na linha da água, tá? Agora vamos passar a sombra esmeralda Eu escolhi dois tons de sombra Pra dar um tom mais parecido Com o que ela tava usando Eu vou pegar a minha paleta da Ariel E vou usar esse tom aqui Esse tom aqui E vou misturar ele Com esse tom de verde aqui Com esse tom Certo? Pra dar um verde bem bonito Bem esmeralda E aí Certo? Certo? Agora a gente vai aplicar lápis bege na linha d'água, certo? Que a gente na maquiagem deu pra ver que ela usou bastante lápis bege na linha d'água E isso vai ajudar também a abrir o olhar pra quem tem olho menor, como o meu por exemplo, que é bem pequeno Então esse lápis na linha d'água ele vai ajudar mais ainda a abrir o olhar Certo? Certo? Agora, na maquiagem dela a gente nota que ele tava um pouquinho mais preto no canto Então eu vou pegar um lápis preto normal e passar só aqui no cantinho, ó, encontrando com essa sombra Aqui, ó, com a sombra que a gente já tinha passado, só no cantinho, tá? E a gente não vai pegar a linha d'água, só a raiz dos filhos também Só no cantinho mesmo Certo? 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 Daí vamos passar o rímel, aplicar os filhos postiços e aí eu vou terminar a pele com vocês, tá? Então o olho pronto, tá? Já com rímel, os filhos postiços E agora a gente vai finalizar a pele, certo? A pele dela estava super bronzeada Ela usou um tom de bronze bem, bem forte, certo? Porque aí é o que vai dar o diferencial Eu acho bem bonito quando você usa uma maquiagem colorida Você usar um blush bronze, porque eu acho que fica mais bonito Não gosto muito do blush rosado, não Mas enfim Principalmente se a maquiagem lá for colorida, né? Eu prefiro que ele seja bronze Então vamos pegar Eu vou usar esse meu aqui da MAC Que é o Refined Golden E vamos marcar aqui como se fosse um bronzer normal, certo? Eu já tinha feito a correção do nariz, né? Passei a parte escurinha aqui do bronzer E uma sobrinha mais clara aqui em cima Vou passar aqui um pouquinho na flecha também Ok? Ela usou um batom bem nude Eu vou usar esse aqui da MAC Que é o Viva Glam 2, tá? E por cima eu vou passar um pouquinho Desse aqui da Contém o Grama Que o nome dele é Chique Mate Porque ele tem um tonzinho mais rosado Certo? Na maquiagem dá pra perceber que ela usou gloss Mas eu não vou passar gloss Porque eu não gosto, certo? Do gloss Mas fiquei a critério de vocês Quando forem reproduzir essa make Então é isso, meninas Essa é a maquiagem Deu pra ver que é super fácil de fazer, né? O olho mais preto E o diferencial realmente foi essa partidinha aqui de baixo Que ficou bem bonita Não se esquece de se inscrever no canal, certo? Pra ficar ligado nos vídeos que vêm por aí E é isso Se você gostou Clica no gostei Não esquece Tá? Favorita o vídeo Compartilha com suas amigas no Facebook Enfim E é isso Obrigada por assistir Um beijo E até mais Tchau